Os edifícios são propriedades horizontais e as casas são propriedades verticais. Ficou claro? Não. Não é o contrário como talvez você tivesse imaginado. Não. Tudo que nós falamos aqui é o que está na lei. E pela lei, o que define se uma propriedade é horizontal ou é vertical, é única e exclusivamente o plano de ligação entre elas. Vamos aqui na nossa tela, que eu vou fazer um pequeno desenho que eu acho que vai elucidar bem o que nós acabamos de falar. Imagine duas unidades quaisquer isoladas numa edificação. Duas casas, dois apartamentos. Da forma com que elas venham a se agrupar, vai gerar um plano de ligação. Por lei, é ele que define se a propriedade é horizontal ou é vertical. Por exemplo, no caso dos edifícios, essas unidades vão se sobrepor, não é, gente? Sobrepor, gerando planos de ligação, aqui em vermelho, verticais ou horizontais? As linhas em vermelho, aqui, são verticais ou horizontais? Claro que são horizontais, razão pela qual os edifícios são propriedades, portanto, horizontais. E as casas são propriedades verticais, ao contrário do que diz o mercado, porque, como nós falamos, reina a desinformação e o empirismo. Também, de nada adiantaria a gente ter muita informação e não conseguir se comunicar. Então, vamos sugerir. Chamar as propriedades verticais de condomínio de casas. E os edifícios de propriedades horizontais, porque não há outro nome. Então, edifícios, propriedades horizontais. O outro, condomínio de casas. Vamos abandonar a expressão propriedade vertical, em nome da boa comunicação. E aí E aí E aí